É o DJ Elia, tá ostentando o beat, porra Toma, 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 cabeça da dentro, toma, cabeça da fora Toma, linguada na chota, toma, surra de piroda Toma, 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 toma Esse é o novo aquecimento que deixa o pai lhe embrazar Esse é o novo aquecimento que deixa o pai lhe embrazar Sarrar, sarrar confirmado, sarrar, sarrar confirmado Sarrar, 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 sarrar confirmado É o DJ L.A. da Oceica no beat, porra Toma, 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 cabeça da dentro, toma, cabeça da fora, toma, linguada na chota, toma, furra de piroda Toma, 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 toma Oceica no beat, porra, toma, 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 toma Legenda Adriana Zanotto